Olá, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. A gente hoje vai para mais uma aula, mais um momento de muito aprendizado, né? Para começar a nossa aula de hoje, a Pró trouxe uma leitura de leite, né? Para a gente começar a nossa aula de maneira bem legal, tá certo? Então a gente vai começar, a Pró vai ler para vocês a história, que se chama Cachinhos, Conchinhas, Flores e Ninhos, de Maurício Árcreas, tá certo? Então vamos lá, a Pró vai colocar aqui para vocês a história. Cachinhos, Conchinhas, Flores e Ninhos. Então senta aí, ó, bem confortável para você ouvir, né, essa contação de história, tá certo? Então vamos lá. A menina tinha mil cachinhos na cabeça. Se a gente olhava de um jeito, cada cachinho era uma conchinha. Se reparava dali, os cachinhos pareciam botões de flores. Se batia os olhos de lá, viravam um monte de ninhos. O pai amava as conchinhas, brincava com os dedos nelas e quase sentia cheiro de mar. A mãe adorava as florzinhas, cuidava bem de cada uma, como se ali fosse o seu jardim. E os ninhozinhos? Ah, dos ninhozinhos nascia cada ideia. Debaixo dos cachinhos, a cachola da menina inventava histórias, criava mundos e encantava pessoas. Ela ria, ria, ria. Mas um dia, falaram para a menina que bom mesmo era não ter cachinhos. Disseram para ela que bonito era de outro jeito, daquele mesmo jeito que todo mundo tinha. Ela ficou bem triste. Não queria ficar sem eles, os seus cachinhos. Que graça teria uma cabeça sem conchinhas, sem florzinhas, sem ninhozinhos? Olha, todo mundo igual. E aí o papai disse, não, ninguém mexe nas minhas conchinhas. E a mamãe falou, sai para lá, deixa aqui o meu jardim. E os ninhozinhos falaram todos juntos, não, menininha, deixa a gente ficar aqui. A menina, então, pensou, pensou, fez um carinho nos cachinhos, ficou se olhando no espelho um tempão e começou a imaginar como seria se todo mundo mudasse o próprio jeito só para agradar os outros. Ficou pensando na tartaruga com a juba do leão. Ela toda engraçada com aquela cabeleira e o leão lá, todo espremidinho dentro do casco. Imagina a confusão. A zebra com as manchas da girafa. E a girafa com as listras da zebra. Olha aqui a confusão. O tucano com o topete da cacatua e a cacatua com o bico do tucano. O macaco com os pelos de púdol e o púdol com o rabo grande do macaco. Olha a joaninha com as antenas da barata e a barata com as bolinhas da joaninha. Aí ela percebeu que cada um é bonito do seu jeito. Para que mudar assim? Para que querer ser outra coisa? E com a cabeça cheia de cachinhos, conchinhas, flores e ninhos, a menina continuou sendo feliz. Muito feliz. Esse é o autor e essa é a ilustradora. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Vocês gostaram dessa história? A Pró acha ela linda, né? Porque conta a história de uma menininha que é cheia de cachinhos assim como a Pró. Eu tenho certeza que tem outras meninas aí vendo a Pró. E meninos também, né? Que tem cachinhos como a Pró. E é tão bom a gente ser como a gente é. Se você tem cachinhos, se você não tem cachinhos. O importante é a gente valorizar as nossas características. O nosso jeitinho de ser, certo? Não querer ser como outra pessoa, né? Ou querer mudar o nosso jeito de ser só para agradar os outros. Assim como a história da menininha estava contando, certo? Então vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá. Então para começar, a Pró vai pedir que vocês peguem um papel, tá certo? Porque vai ter uma atividade, um desafio que a Pró vai propor para vocês depois. E aí vai precisar que vocês anotem algumas informações, tá certo? E aí se você tiver dificuldade para anotar, você pode pedir ajuda a algum adulto que esteja aí com você. Ou você pode ir pausando o vídeo. Se você estiver vendo no YouTube, você vai pausando e vai escrevendo do seu jeitinho. Combinado? Então vamos lá. A Pró vai compartilhar aqui para vocês o slide da aula de hoje. Então vamos lá, ó. O tema da aula de hoje é Onde Vivemos? E é a aula de número 77. Uma aula que envolve linguagens, né? Por isso que é para pedir para vocês pegarem aí o caderno, o lápis, o papel de vocês. Porque a gente vai explorar um pouco a escrita de algumas palavras junto com vocês, tá certo? Então Onde Vivemos? E aí a Pró colocou aqui essa imagem da casa, né? Para a gente pensar um pouco sobre o espaço onde a gente vive, né? O bairro, a nossa rua, né? E aí eu queria saber de vocês. Se vocês sabem o nome da rua de vocês. O nome do bairro de vocês. E por que será que é importante a gente saber o nome desses lugares? Vocês já pararam para pensar por que é importante? Vocês já sentiram necessidade de explicar para alguém o lugar onde você mora, né? Qual é o bairro, como faz para chegar na sua casa? É muito importante, né? Que vocês aprendam a identificar o lugar onde vocês vivem, a reconhecer, né? E a nomear, a dizer o nome da rua, o nome do bairro, ficar perto de onde, né? Dar um ponto de referência. É muito importante, a Pró vai explicar o porquê, né? Dessa importância daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente já acabou de ler, fazer a leitura deleite. E aí a Pró trouxe essas imagens aqui para vocês, né? Para a gente ir refletindo um pouco sobre elas, né? E aí a Pró trouxe essas imagens aí. Três imagens de templos religiosos aqui da nossa cidade. Então tem uma igreja católica, uma igreja evangélica e um terreiro, né? De candomblé. Então são templos religiosos que fazem parte da nossa cidade. E aí eu queria saber de vocês. Se vocês já visitaram algum desses lugares? Se já passaram pela frente deles, né? Essa igreja aqui, por exemplo, a igreja do Senhor dos Passos, o ônibus passa sempre em frente dela, ali na Senhor dos Passos. Quando sai ali do ponto da Marisa, né? Então o ônibus sempre passa por ali para descer, para ir lá para o terminal central, né? Então provavelmente se você já passeou de ônibus aí pela cidade, você já deve ter visto essa igreja, ela é bem grandona, né? É a mais fácil de vocês terem visto. Essa aqui fica lá no ponto central, né? E essa aqui fica mais próxima ao distrito. Então, assim, dependendo de onde você mora aqui na cidade, posso ser que você tenha visto, né? Ou você tenha passado por perto, ou você até tenha frequentado algum desses ambientes, tá bom? E aí me respondam aí, vocês já viram, conhecem, já ouviram falar deles, dessa igreja? A Pró já entrou aqui. Ela é tão fresquinha, né? E ela é tão bonita por dentro, né? Tem várias imagens bonitas, né? Muito legal. Esse daqui, a Pró também já visitou, é bem grandona. Esse templo a Pró nunca visitou, né? Outro espaço que a Pró trouxe para a gente ver, né? Quero saber de vocês aí, na verdade. Se vocês já foram, já visitaram algum restaurante aqui da nossa cidade, né? Então, aqui é um ambiente onde as pessoas fazem refeição, onde as pessoas conversam, né? Vocês lembram de uma aula que a Pró trouxe, esse espaço, né? E a gente conversou que a gente se comporta, né? De algumas formas, em determinados ambientes. Então, por exemplo, a gente se comporta de uma forma num templo religioso. Num bar, num restaurante, né? As pessoas se comportam de outra forma, né? Num restaurante as pessoas conversam, comem, brincam, riem, né? Tem música alta tocando. Num templo religioso é mais silencioso. As pessoas não conversam tão alto, né? Outro espaço aqui da nossa cidade, ó, que a gente, infelizmente, ainda não está liberadão aí para a gente visitar por conta da pandemia, mas é um espaço bem interessante para fazer atividade física, para conversar, brincar, né? Tem pessoas que fazem aqui comemorações de festa de aniversário, né? Então, é bem legal para também ver os animais, né? Lá no Parque da Lagoa. E são os parques da nossa cidade, né? Então, além desses parques aqui ao ar livre, a gente também tem o Parque do Saber, né? O Museu Parque do Saber. Tem também o Observatório Antares, que lá você pode também visitar. Tem umas réplicas de dinossauros lá no Observatório Antares e são opções de lazer da nossa cidade. E aí você já visitou algum desses lugares? Já visitou templo religioso? Já visitou algum restaurante? Já visitou algum parque? A Pró já foi no Parque da Lagoa. A Pró não foi ainda naquele parque lá do Jacaré, né? A Pró não visitou ainda esse parque. A Pró já foi no Observatório Antares e também já foi no Parque do Saber. E você já foi em algum deles? Quando estiver aí liberado para visitação, você pode chamar o seu papai, sua mamãe, seu responsável, para te levar lá, né? Para visitar num domingo, né? Para ver um filme bem legal lá no Parque do Saber. Tem um filme bem, assim, divertido, que dá cada susto na gente, assim, sabe? É bem legal. Vamos ver aqui outro espaço. Esse eu tenho certeza que vocês já conhecem, vocês frequentam, né? Toda criança, a gente já viu nas aulas sobre os direitos da criança, que toda criança tem o direito de visitar esse espaço e o pai, o papai e a mamãe têm a obrigação de matricular a criança, que é onde, ó, na escola, né? Então, a Pró colocou aqui duas fotos, né, de crianças estudando aqui na nossa cidade. E é um espaço que vocês já conhecem, né? Então, lá, a gente viu naquela aula sobre os lugares, né, que a escola é diferente de uma casa, por exemplo, né? Que na casa tem cômodos. E a escola se divide em salas, né? Cada sala é o encontro, né, de uma turma, né? Então, as escolas se organizam por séries, né? Por turmas e anos, né? Então, tem a sala do primeiro ano, tem a sala do segundo ano. Então, as escolas se organizam assim. Os banheiros não são iguais aos banheiros de uma casa, né? Às vezes tem um ou dois banheiros. Na escola, tem que ter muito mais banheiros para que, né, todas as crianças, na hora que, é... Na hora que der o recreio ou que precisarem ir ao banheiro, né? Não tem um só e fique várias pessoas esperando para usar aquele banheiro. Então, geralmente, as escolas têm mais de um banheiro, né? Tem refeitório em algumas escolas. Outras têm... Não têm, né? Mas tem um pátio, ainda que seja pequeno. Então, esse é um espaço que toda criança, né, Lembrando, precisa frequentar. Outro espaço aqui da nossa cidade, ó, que é o shopping, né? Tem esse aqui, o Boulevard, tem outros, né? Tem o do Arnô, né? Que fica lá no centro da cidade, né? Tem outros que abriram, né? Não são tão grandes como o Boulevard, que é mais histórico que antigamente, ó, quando a Pró era criança. Se chamava Shopping Iguatemi. Né? Vocês já foram nesse shopping? É bem legal, né? De ir lá visitar, tem cinema. Não sei se está funcionando, né? Mas tem cinema, tem área para as pessoas fazerem alimentação, tem lojas, né? Como a Pró está mostrando aqui. Então, tem várias coisas nesse shopping, além de lojas, além de restaurantes para as pessoas comerem. Lá também tem salão de beleza, lá também tem clínica médica, né? Para as pessoas fazerem exames. Tem loja de brinquedos, loja de roupas, supermercado dentro do shopping, né? Tem banco. Então, o shopping é um conjunto de várias lojas, né? Então, a gente vai na rua lá no centro da cidade, não tem várias lojas? No shopping tem várias que ficam dentro ali, ó, do shopping. Tem o estacionamento, né? Tem... Deixa eu ver... Tem academia dentro do shopping, né? Tem também loja de computadores, tem loja de eletrodomésticos, lá vende carro, vende casa, tem um monte de coisa lá nesse shopping, tá certo? Você já foi no shopping? Com a pandemia, a gente parou de ir muitas... Com frequência, né? E algumas crianças, né? Talvez vocês não se lembrem, porque ano passado vocês tinham o quê? Cinco, né? Anos. Então, talvez vocês não tenham tanta lembrança de terem ido no shopping, né? Aí a Pró está contando aqui para vocês como é esse espaço lá, tá bom? Outro lugar, ó, que na nossa cidade tem várias, né? Praças, ó, aqui o nome Praças, né? Essa aqui é o coreto da Praça da Matriz. Vocês já viram essa praça? Então, antigamente, quando a cidade foi fundada, né? Nesse lugar aqui, eram feitas, ainda hoje são, né? Feitas cerimônias religiosas, apresentações musicais, de dança, né? Então, os artistas populares, eles... Antigamente, ainda hoje, quando tem algum evento, se apresentam nessa praça, né? A Praça da Matriz. Ela fica perto da igreja da Matriz, que foi a igreja, né? Que foi criada no início da fundação de nossa cidade, né? E aqui, ó, é a Praça Bernardino Bahia. Vocês já viram essa... Esse monumento? Né? Esse monumento em homenagem à nossa cidade, né? Ele lembra o vaqueiro, né? O trabalho do vaqueiro. E o artista, ele usou a criatividade dele, né? Para expressar o que ele pensa. Tem uma parecida com essa lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Que é a universidade aqui da nossa cidade. E tem uma dessas, só que ela não é feita com esse material. Ela é feita com couro, né? E aí, para o artista, de fato, mostrar o que ele estava pensando, né? Ao fazer essa arte. A Pro trouxe mais uma praça, né? Essa aqui é a Praça da Bíblia. Essa praça aqui fica, se eu não me engano, no Sobradinho, né? Veja aí, se vocês reconhecem, né? Essa Praça da Bíblia, ela fica na Cidade Nova, né? A Pro cresceu aqui, brincando nessa praça. Antigamente, ela não tinha essas árvores, né? Ela foi revitalizada pela prefeitura. Então, antes não tinha, assim, esses banquinhos, né? Não era... Essas graminhas não eram, assim, tão organizadinhas. Hoje, ela está mais organizada, né? Porque ela foi revitalizada. Era um espaço, assim, de terra, como essa aqui, né? E aí, ela foi revitalizada para que os moradores pudessem ter ar fresco, pudessem ter sombra, as crianças pudessem brincar com segurança, né? No bairro de vocês tem praça? Vocês costumam brincar nas praças? Como é o bairro de vocês? A Pro também trouxe imagens de quadras esportivas, né? A Pro trouxe esse aqui, que fica lá no Centro Social Urbano, no CSU, que é lá na Cidade Nova, né? E essa quadra aqui é do Oiama Figueiredo, que fica no Campo Limpo, né? São quadras onde as pessoas praticam esportes, vôlei, futebol, basquete, handebol, né? Futebol de salão, como esse aqui. E aí, as pessoas estão ali assistindo, né? Aquele jogo. Se vocês já foram em alguma quadra esportiva, é bem legal assistir jogo, né? E aí, a Pro agora tem um desafio pra gente fazer, né? Porque assim, imaginem, né? Em nosso bairro, em seu bairro. A Pro não sabe qual é o bairro de vocês, né? Mas imaginem que você está no seu bairro e você precisa se deslocar no seu bairro, né? Pra você conseguir se deslocar no seu bairro com facilidade, com segurança, né? Imaginem uma necessidade, saiu com algum, com seu responsável. Mas aí, você se desencontrou dele, já aconteceu com a Pro, às vezes a gente está do lado da mamãe, do lado do papai, e a gente se distrai, a gente não encontra, se desencontra deles. E você precisa voltar pra sua casa. Então, é preciso. Lembra que a Pro falou da importância de vocês saberem o nome da rua de vocês, o número da casa, o nome do bairro, né? Ter algum ponto de referência, saber sua casa fica perto de quê, né? Será que sua casa fica perto da quadra? Ou sua casa fica perto do shopping? Sua casa fica perto de onde, né? Então, quando vocês têm esses pontos de referência, quando houver necessidade, você vai saber se localizar com muito mais facilidade. E aí, pra vocês pensarem nessa necessidade, a Pro trouxe esse exemplo aqui, ó, desse menininho Gregório. Vamos ver? A Pro vai contar pra vocês uma história, tá bom? E aí, vocês vão ter o desafio de ajudar Gregório a se localizar, tá joia? Então, vamos lá. A Pro vai ler aqui uma história, uma historinha de brincadeira, tá certo? E aí, ao a Pro ir lendo, vocês vão ter que ir pensando onde é a casa de Gregório. O Pro é difícil, o Pro eu nem sei onde é que ele mora. Mas a Pro vai dar dicas quando a Pro estiver lendo. E aí, quando a Pro mostrar o mapa, vocês vão conseguir localizar. E aí, vocês vão entender por que é que é importante você saber de onde é algum ponto de referência que fica perto de sua casa, tá bom? Então, vamos lá. Olha só a historinha como é. Onde está Gregório? Gregório é um menino de sete anos, que mora no bairro das Flores. Ele e seu amigo Jeremias jogam no time do bairro. Hoje foi dia de jogo e eles ganharam a partida. A alegria foi tanta que ambos foram andando e conversando pelo bairro. Jeremias ia embora para casa e Gregório foi atrás dele, falando pelos cotovelos. Eles passaram pelo único prédio do bairro, pela padaria e pelo supermercado. Depois, desceram a rua, passaram em frente à escola e foram para a rua dos cravos, em direção à casa de Jeremias. Quando chegaram no quintal, Gregório se despediu do amigo, sem notar que havia andado tanto. Jeremias entrou rápido, pois estava com muita fome. Enquanto isso, Gregório olhava para um lado e para o outro, pensando, Onde será que eu estou? Minha casa fica em frente ao parque. Grava isso aí, viu? A casa de Gregório fica em frente ao parque. Como vim parar aqui tão longe? Como vou embora agora? O fato é que Gregório estava perdido dentro do próprio bairro. Ele sabe que sua casa fica em frente à quadra do parque. Sabe também que ela tem um telhado vermelho, uma árvore alta e uma baixinha no quintal, juntamente com a sua cachorra panqueca. Mas como chegar até lá? E aí, gente, vocês conseguiram perceber tudo aí da casa de Gregório? Me contem aí se foi fácil para vocês ou não. Então, a PRO agora vai compartilhar com vocês o mapa, que aí eu quero ver. Deixa só a PRO abrir aqui a aula. Não, não é esse não. Só um minutinho. A PRO vai... Deixa a PRO compartilhar com vocês o mapa do bairro de Gregório para vocês ajudarem, perceber onde é que Gregório estava e onde é que Gregório precisa chegar, certo? Então, estão vendo aqui? Pronto. Então, a PRO vai lembrar aqui para vocês qual foi o trajeto que Gregório fez. Vocês conseguem lembrar o trajeto que ele fez? Então, vamos lá. Eles estavam jogando. Onde é que as pessoas jogam? Onde as pessoas praticam esportes? Vamos tentar localizar para a PRO vai ligar aqui a canetinha. Onde será que as pessoas praticam esportes? Praticam esportes na quadra de esportes, na quadra esportiva. Então, aqui, eles estavam aqui. Não é isso? Pronto. E aí, quando terminaram, eles foram andando para a casa de Jeremias, né? E aí, eles passaram, ó, pelo único prédio do bairro. Ó o único prédio do bairro onde é que está. Está aqui o único prédio do bairro. Eles passaram também pela padaria. Ó a padaria onde é que está aqui, ó. Eles saíram daqui da quadra e vieram caminhando, 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 caminhando. Passaram pela padaria. Depois, eles passaram pelo supermercado. Olha só. Eles saíram aqui da Rua das Rosas, passaram aqui, ó, pela... Não entraram aqui na Rua das Papoulas, né? Eles passaram direto e seguiram para a Rua dos Lírios, certo? Depois, eles desceram a rua, ó. Desceram a rua e passaram, ó, em frente à escola. Ó, passaram em frente à escola. Ó a escola onde é que está. E foram para a Rua dos Cravos. Olha só a Rua dos Cravos onde é que está. Aqui é a Rua dos Cravos. Olha só onde é a casa de Jeremias. A casa de Jeremias é aqui, né? E Gregório está aqui com ele. E agora, gente, como é que Gregório vai fazer para voltar para casa? Qual foi a dica que Gregório deu, né? De onde ficava a casa dele? Quem lembra? Gregório disse que a casa dele ficava em frente à quadra, né? À quadra de esportes. Então, se Gregório está aqui, para ele ir para a casa dele, como é que ele pode fazer? Ele poderia fazer o caminho de volta, né? Mas ele não estava lembrando. Então, se ele se lembrasse, ele poderia fazer o caminho de volta, ó. Vim por aqui, subir à Rua dos Cravos, passar pela frente da escola, subir aqui à rua, ó. Passar pela Rua dos Lírios, chegar até a Rua das Rosas. Ó a quadra onde é que está. Então, a casa dele vai estar em frente. Ó a casa dele aqui, né? Mas como ele não lembra do caminho de volta, ele só lembra que a casa dele fica em frente à quadra. Então, por isso que é importante vocês se lembrarem de alguma referência, né? Sua casa fica perto de um supermercado, fica perto de algum posto de saúde, né? Tem alguma placa, né? Informando o nome da sua rua, né? Então, o Gregório poderia fazer o quê? Pedir informação para alguém, né? Se ele soubesse o nome da rua dele. O nome da rua dele, ó. Rua das Rosas. Então, ele poderia falar, né? O nome da minha rua é Rua das Rosas. E aí, certamente, alguém ia falar para ele, ó. Siga em frente, vire à esquerda, siga em frente de novo, vire à esquerda e você vai estar na sua casa, né? Ou então, alguém poderia falar assim, ó, Gregório, sua casa fica perto daquele prédio, né? Então, eu vou te ensinar. Então, por isso que é importante vocês saberem, né? O que tem perto da casa de vocês. Porque isso vai ajudar vocês a se localizarem, né? Quando houver alguma necessidade, assim como houve com o Gregório, né? E aí, lembra que Gregório foi dando dicas de como era a casa dele? Por que ele conseguiu dar essas dicas? Porque ele sabia como era a moradia dele. E você sabe como é a sua moradia? As características da sua moradia? Ela é de andar, ela tem um portão. Como é o portão, né? Ou ela tem uma cerca, ela tem árvore, né? Ela tem uma cor, né? Como é os detalhes da sua casa? Isso também pode te ajudar, né? Então, aprovar agora. Lembra que é para pedir para vocês pegarem papel? Vocês vão anotar esses dados da casa de vocês, né? Para ajudar vocês a se lembrarem. Então, vocês vão anotar aí, ó, o que tem na sua casa. Tem porta, como é a porta da sua casa. Você pode desenhar também, né? Tem janelas, quantas janelas, certo? Tem uma varanda, tem um toldo na frente, tem árvore, certo? Qual é a cor ou as cores da sua casa? É amarela, rosa, verde, azul, branca? Como é o muro da sua casa? É um muro de cerca de madeira, de pedra? Como é, tá certo? Tem tijolinhos, né? Como é, tá bom? Então, onde é que fica, pergunta aí ao seu responsável, onde fica a sua casa, né? Qual é o bairro, qual é o nome da rua, qual é o número da sua casa, né? Tem alguma placa perto da sua casa, né? Tem alguma sinalização que possa te ajudar, tá bom? E aí, quando a Pro era criança, a Pro falava, a minha casa é branca. E aí, a Pro achava que todo mundo ia saber qual era a minha casa, mas só essa informação não é suficiente, né? Porque eu imagino tanto de casas brancas que tem por aí, né? Então, o que é que tem por perto dessa sua casa? Então, o quanto mais informações vocês tiverem sobre a casa de vocês, melhor, né? Sua casa fica perto de um supermercado? Sua casa fica perto do final de linha do ônibus, né? Fica perto do posto, fica perto de uma escola, né? Fica perto de um salão de manicure, né? Salão de cabeleiro. Então, essas informações vão ajudar vocês a se localizarem aí no bairro de vocês, tá bom? E aí, pra finalizar, Pro trouxe esse jogo que é pra gente exercitar ainda mais essa aula de hoje, que ela é muito importante, viu, gente? Essa aula aqui é importante pra vida de vocês. Tem aulas, todas as aulas são importantes, mas tem aulas que vocês vão usar muito mais no dia a dia de vocês, né? E essa é uma dessas aulas que é importante pra vida de vocês, pra vocês se manterem seguros, né? Se localizar. Então, vamos lá, ó. A Pro vai perguntar e vocês vão anotando aí a resposta, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vou girar aqui a roleta. Primeira pergunta, hein? Quem é o prefeito da nossa cidade? Qual é a nossa cidade? Feira de Santana. Qual é o prefeito? Quem é o prefeito de Feira de Santana, o atual prefeito? Quem sabe? Colbert Martins, filho, né? Vamos lá pro próximo. Vou tirar aqui esse. Anota aí, ó. Pode botar Colbert. Colbertzinho. Vamos lá pro próximo. Vou girar, hein? Essas informações são importantes, tá? Pra vocês saberem. Outra, ó. Nossa cidade. Qual é o nome da nossa cidade? A Pro já deu a dica na outra pergunta. Olha só. Qual é o nome da nossa cidade? Feira de Santana. Anota aí o nome. Feira de Santana. Próxima pergunta. Vamos lá. Ah, quem nasce na Bahia é o quê? Quem nasce na Bahia é baiano. Então, anota aí, ó. Baiano. Isso tudo são informações sobre você, que são informações muito importantes, tá certo? Vamos lá. Estamos acabando. Vamos. Próximo. Nosso estado. Você sabe qual é o nome do nosso estado? Nosso estado. A Pro já acabou de falar. Quem nasce na Bahia é baiano. Então, nosso estado, ó. Bahia. Bahia. Aí, antes do ia, tem a letra H, certo? Bahia. Vamos lá. Rapaz, anotando aí. Pede ajuda a algum adulto, algum irmão mais velho, para te ajudar se você tiver dificuldade. Com alguma escrita aí, tá bom? E coloca nos comentários suas respostas. E quem nasce em Feira de Santana é o quê, gente? Eita, que a Pró falou com sotaque de Feira de Santana, hein? Quem nasce em Feira de Santana é feirense. Anota aí, ó. Feirense. Tá bom? Vamos para a próxima. Girar. Eita. Vamos. O nosso planeta. Qual é o nome do nosso planeta? Planeta Terra. Anota aí, ó. Terra. Terra. Lembra dos dois rezinhos, ó, para ter o som do Ra. Tá bom? Se ficar com um só, fica Terra. Vamos lá. Sua escola. Agora a Pró não sabe, né? Coloca nos comentários qual é a sua escola. Tá certo? Pronto. Vamos para o próximo. O nosso... O seu bairro. Qual o nome do seu bairro? Campo Limpo, Jorge Américo, Sobradinho, Barahunas, Tanque da Nação. Qual o nome do seu bairro? Mochila, né? E, por fim, o nosso país. Qual é o nosso país? O nosso país, Brasil. Muito bom. Então, gente, a gente vai chegando ao final dessa aula, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante coisas. E que vocês usem esse conhecimento para a vida de vocês, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.